O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, também aqui estão presentes nesta celebração eucarística. Padre Mário está alguns dias com a sua família, a partir de hoje até a próxima sexta-feira, sem ser amanhã, na outra sexta-feira. Por isso, nestes dias estarão, então, sendo acompanhados por mim. Nós queremos meditar, portanto, a palavra de Deus e estamos escutando exatamente o Sermão da Montanha. Jesus começa com as bem-aventuranças e depois começa a abrir o próprio coração. O Sermão da Montanha é como se fosse o raio-x do coração de Jesus e ele começa a traduzir para nós um modelo de santidade. Como ser santo? Tenham isso em mente. Como que você quer verdadeiramente alcançar o reino dos céus? Siga o que está escrito no Sermão da Montanha. É isso que Jesus faz, como se ele abrisse o próprio peito e mostrasse para cada um de nós. Não é à toa que ele mesmo diz, Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus pede para que se aproximem dele e começa a rasgar o peito e mostrar como também nós devemos ter este coração manso, humilde, compassivo, misericordioso, que ora, enfim, que através da penitência busca uma intimidade mais perfeita com o Senhor e não se apegar ansiosamente com as coisas que passam. E pouco a pouco vai mostrando coisas, modelos, situações de como nos manter cada vez mais elevado às coisas do alto e assim conseguirmos verdadeiramente corresponder àquilo que rezamos. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Este desejo que brota do nosso íntimo, do nosso coração e que deve ser não só da boca para fora, mas um fato. Queremos ter corações em Deus. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, diz o Senhor. Também, ao contrário, onde está o teu tesouro, aí se encontra o seu coração. Onde está repousando o nosso coração de fato? E é isso que nós queremos meditar. Estamos meditando já há alguns dias, aqueles que acompanham a liturgia diária, mas hoje e nos próximos dias estará também sendo convidado a meditar, particularmente por ocasião deste Evangelho. Capítulo 5, 6 e o 7 de São Mateus. Hoje, portanto, é uma continuação do que nós ouvimos ontem. Ontem, com os conselhos quaresmais, Jesus dizia acerca do jejum, da esmola e da oração. Esses três conselhos que nós escutamos no primeiro dia da quaresma, que nós conhecemos como conselhos quaresmais, ou tripé quaresmal, ou três pedrinhas da quaresma. Enfim, aquilo que sustenta objetivamente o tempo da quaresma. O jejum, a oração e a esmola, a caridade. Acontece que, às vezes, nós temos a tentação de achar que estas coisas devem ficar só lá na quaresma. A gente faz uma penitência lá na quaresma e aí o resto do ano já não precisa fazer mais nada. Por exemplo, o guardar todas as sextas-feiras de não comer a carne, a gente acha que é só as sextas-feiras da quaresma. Quando, na verdade, é o ano todo. A igreja pede que o ano inteiro eu faça abstinência de carne. O ano inteirinho. Todas as sextas-feiras do ano. Exceto aquelas que são solenidade. Por exemplo, a última sexta-feira que nós celebrávamos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então, aí nós celebramos a festa, a solenidade do Sagrado Coração e aí nós não precisamos guardar a abstinência de carne. Ou seja, só para lembrar que o ano inteiro a igreja está convidando a uma penitência. A buscar ordenar a nossa vida, ordenar a nossa carne para que a gente consiga buscar verdadeiramente as coisas do alto. E veja, caríssimos irmãos e irmãs, às vezes a gente fala assim, ah, mas a igreja é muito exigente quanto a isso. Veja, gente, se eu não consigo guardar um dia só na semana, pelo menos, e me abster da carne, que eu posso substituir por peixe, por ovo, ou por nada, caso eu não queira, se eu não consigo fazer este sacrifício, só esta situação, um dia na semana, lembrando a paixão do Senhor, como que eu quero abandonar um pecado de fato grave? Se eu não consigo fazer as coisas pequenas, as coisas simples. E aquilo que nós escutamos na primeira leitura, retirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que escutamos hoje. Oxalá, irmãos, pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. São Paulo está dizendo. Na verdade, vós me suportais, sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Porém receio que como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Cristo é simples. Nós gostamos de complicar as coisas. Nós gostamos de dificultar o modo do seguimento. Jesus é caminho, verdade e vida. E a gente fica criando situações, modelos e coisas do tipo. Serguir Jesus, minha gente, não é que seja fácil, mas é simples, é muito simples. É abandonar o pecado e seguir o Senhor. Ponto. Seguir Jesus é assumir a nossa cruz de cada dia, o sacrifício de cada dia e se colocar atrás dele. Fazer aquilo que ele faz. Ter corações semelhantes ao dele. é só isso. E a gente vai criando situações, pesos, dificuldade para seguir Jesus. Nós vamos criando situações e colocando esses pesos, inclusive, nos outros. Naqueles que, às vezes, querem começar a seguir Jesus. A pessoa agora que está começando a entender o seguimento do Evangelho e a gente vai depositando nas costas deles exatamente todas estas realidades. Seguir Jesus é algo simples. É isso que está dizendo, portanto, o apóstolo Paulo. Veja, a esperteza da serpente foi em acrescentar, em confundir algo que era muito simples. Vocês podem comer de todos os frutos, menos daquela. Era uma coisa simples. O que é que vem a serpente? É verdade que Deus disse que era para não comer nenhum dos frutos? Aí a Eva, não, não, não é verdade. Foi somente daquele. Não, Deus disse isso porque, na verdade, Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão como Ele. E aí vai criando, vai ficando uma coisa complexa de entender, difícil, vai confundindo cada vez mais a ponto de ela ser confundida e se deixar levar pela lábia, pela conversa da serpente. Quantos e quantos de nós, ou que nós conhecemos, não nos deixamos um dia, ou sabemos que a pessoa se deixou levar um dia por uma fala doce, como a da serpente, que na verdade foi só criando cada vez mais confusão. quer ver um exemplo? Os nossos irmãos, testemunhas de Jeová, eles, às vezes, vêm nas nossas casas, batem as nossas portas, diz, vamos falar um pouco sobre a palavra do Senhor? Aí você, por algo, entendendo ser algo muito simples, permite adentrar a sua casa, vai lá, falar um pouco sobre a Sagrada Escritura, etc. e aí eles começam a mostrar para você que na verdade Jesus e o Espírito Santo não é Deus, porque essa é a fé deles, a fé deles não entende, não abarca que Jesus seja Deus, não é, para eles Jesus não é Deus, assim como o Espírito Santo não é Deus, e vai confundindo cada vez mais a sua cabeça, e vai complicando cada vez mais o seu entendimento, aquilo que é fato, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é Deus, é Deus, três pessoas, a Santíssima Trindade, um só Deus, é algo simples, mas que a gente vai começando a complicar, vai ficando complexo a ponto de eu permitir ser alcançado por esta doutrina, e minha gente, uma doutrina que já foi combatida pela igreja há quase dois mil anos atrás, já foi resolvido esse problema há quase dois mil anos atrás no seio da igreja, foi um padre inclusive quem criou esse problema, um padre chamado Ário, a heresia do arianismo, que não professava a fé que Jesus Cristo era Deus, que era a criatura mais perfeita, mas não era Deus, e percebam que essa situação lá atrás a igreja já resolveu, já está resolvendo essa situação, Jesus Cristo é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas e sem Ele nada foi feito, esta é a fé da igreja, esta é a fé dos católicos, não é? Eles têm todo o direito de crer nisso, mas com lábios, como se fosse da serpente, a gente vai se conduzindo, e aqui eu só estou dando esse exemplo, mas isso serve para todas as coisas da nossa vida, todas as situações do nosso dia a dia, todos temos o direito ao erro, a alguma situação, todos nós, a crer noutra coisa, mas se eu quero ser católico, a minha fé é que Jesus é Deus, é algo simples, algo simples, por isso, São Paulo inclusive está dizendo, olha, tem gente por aí que vai começar a aparecer, pregar um outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro Evangelho que não acolhestes, vós os suportais de bom agrado, não precisa ser grosso, não precisa ser uma pessoa chata, né? Só dizer, olha, eu já tenho a minha fé, olha, já tenho um Cristo para chamar de meu, né? Agora encontrei Jesus, padre, não encontrou nada, nunca, Jesus nunca teve perdido, você que está perdido, né? Você que está distante, agora que você encontrou Jesus, Jesus está muito claro, evidente, entende? Jesus é simples, é simples, vós deveis suportar de bom agrado, no entanto, entendo que em nada sou inferior a esses superapóstolos, veja gente, São Paulo, né? Está dizendo, olha, tem gente que acha por aí, porque tem uma eloquência um pouco maior, e aqui entendo também, né? Da minha parte, eu que seja um pouco inábil na arte de falar, tem pessoas que tem muito mais facilidade, né? Aqui o próprio Padre Mário, né? Certamente, ele tem muito mais eloquência, né? Em relação a questão da fala e coisas do tipo em relação a mim, é claro, é evidente, né? Mas isso não faz com que aquilo que eu esteja ensinando, aquilo que eu esteja demonstrando seja inferior, é o mesmo Cristo, é o mesmo Senhor que estamos pregando. Acontece que tem outras pessoas que se colocam, né? Superiores na fala, simplesmente por ter mais habilidade na fala, por ter mais habilidade nos milagres, prodígios e portentos e acha que isso é a verdade. Não é aí que nós provamos a verdade. A verdade de Jesus Cristo está em pregar Jesus. Só isso. Só Jesus. Né? E Jesus nem sempre nos agrada. Jesus quase nunca na verdade, né? Vai concordar com aquilo que nós estamos nos colocando e entendemos como verdade. porque Jesus é a verdade e a verdade nos incomoda e a verdade faz com que a gente saia de nós mesmos. A verdade faz com que a gente incendeie verdadeiramente os nossos corações. Por isso São Paulo está nos ensinando a estarmos preparados para todas estas situações e ocasiões. E aí chegando ao Evangelho, Jesus que ontem nos falava a importância da oração e uma oração não para ser elogiada pelos outros. Jesus que falava a importância da penitência não uma penitência para ser aplaudida pelos outros. E Jesus que falava a importância da caridade da esmola não para ser elogiada aplaudida pelos outros. Fazer porque eu preciso encontrar Deus seja não necessitado através da caridade, seja na minha oração no meu diálogo para com o Senhor preciso encontrar Deus seja através do jejum eu preciso encontrar Deus também em mim eu preciso encontrar a assinatura do autor da vida em mim para isso que eu faço jejum para que eu não me apegue as coisas daqui para que eu não me apegue as coisas que passam para que eu não super valorize as coisas deste mundo é para isso que eu faço jejum é para isso que eu faço alguma penitência abstinência etc para perceber Deus em mim a assinatura do autor da vida em mim e este evangelho agora nós vamos ouvir cada uma das situações mas hoje escutamos acerca da oração temos que tomar muito cuidado porque tem gente que diz que vem pregar com a mesma voz da serpente que diz assim eu não preciso de padre eu não preciso de pastor eu não preciso de nada disso porque se eu quero falar com Deus eu vou entrar lá no meu quarto e vou falar com ele isso é um fato mas não só lá eu não posso pegar uma coisa é só do meu jeito só do jeito que me agrada porque o mesmo Jesus que disse quando orar vai entrar no seu quarto e Deus que vê o que está escondido verá e te dará a recompensa é o mesmo Jesus que disse onde dois ou três estão reunidos em meu nome eu aí estarei é o mesmo Jesus que disse fazer isto em memória de mim e isso acontece na missa eu preciso participar da missa entende é o mesmo Jesus então não é suficiente vir só à missa não é suficiente rezar só lá no escondido do quarto uma coisa vai sustentando e completando a outra a minha oração privada particular lá no meu quarto no meu escondido vai dando e encontrando respostas na minha oração comunitária e a oração comunitária da missa do grupo de oração dos encontros etc vai sustentando a minha oração particular a minha oração privada é uma coisa é um um sustentar cíclico né o senhor que vai se reinventando para alcançar os nossos corações e hoje então Jesus está ensinando como rezar por que que ele faz essa comparação quando orar diz não useis muitas palavras como fazem os pagãos por quê os pagãos né porque eles não tinham não eram ateus não é isso lembram quando São Paulo chegou na Grécia e aí ele chega lá começa a falar de Jesus e ninguém dá muita bola para ele e aí ele começa a andar pela cidade e ele vê um Deus um altar para o Deus da água um altar para o Deus sol um altar para o Deus da força um altar para o Deus da guerra e assim por diante né e um altar para o Deus desconhecido e aí ele é né pega a referência e começa a dizer olha queridos irmãos irmãs vejo que sois muito religiosos e eu quero falar desse Deus aqui deste Deus desconhecido e é disso que ele usa né para pregar sobre Jesus Cristo acontece que os pagãos na verdade tinham muitos deuses eles tinham medo né de ficar um Deus para trás eles nem sabiam qual que era verdadeiro qual que ia atender eles mas por garantia vou rezar para todo mundo o que eu acertar acertou tem gente assim hoje gente que se diz católico que está sentado nas filhas das nossas igrejas que até comunga quando acontece uma situação difícil passa por uma dificuldade financeira acontece por ser atingido por uma doença acontece alguma situação problemática na família ou coisa do tipo vai lá falar com o padre vai falar com o pastor vai falar com o pai de santo vai falar com não sei quem com o mestre espírita fazer nos chakras do Buda e coisas do tipo começa a atirar para todo canto porque eu não sei qual que vai me atender mas o primeiro que atender está certo é isso que Jesus está dizendo aqui vocês não devem fazer como os pagãos que sai rezando para todo mundo causando palavras para todos os cantos atirando para todos os lados o que acertar deu certo não não façam isso não sejais como eles pois vosso pai quantos pais a gente tem se a gente pegar geneticamente né a gente pegar o nosso DNA quantos que a gente tem um só assim também portanto Deus que nós somos agora possibilitados de chamar de pai Jesus está deixando bem claro pois o vosso pai sabe do que precisais então não adianta você ficar rezando atirando para todo canto se atenha a este porque ele é vosso pai ele sabe do que vocês precisam muito antes do que vós chegar no momento de pedir e minha gente nós só amamos aquilo que conhecemos não é isso o padre já disse isso infinitas vezes só amamos aquilo que conhecemos e Deus nos conhece mais do que nós nós mesmos não é verdade quantos fios de cabelo você tem na cabeça né quantos fios de cabelo tem na pálpebra do olho quantos na sobrancelha eu não sei Deus sabe ele nos ama mais do que nós mesmos porque ele se preocupa até com isso até com esta situação Deus não permite que uma folha se desprenda da árvore sem a sua permissão e se ele permite que algo nos aconteça uma dificuldade financeira uma situação de doença uma situação seja ela qual for é porque isso pode também nos alcançar graças pode nos alcançar graças mas quer que a gente também peça quer que vamos até ele quer que nos unamos a ele por isso vós deveis rezar assim Jesus ensina como rezar primeiramente chama Deus de pai pai nosso eu passei como penitência para algumas pessoas na última quaresma escrever o pai nosso porque a gente às vezes decora e faz de modo automático liga ali a primeira e vai embora ou então já liga o carro automático e nem você não sabe nem qual marcha do carro está dispara a oração não sabe nem do que está rezando você sabia que no pai nosso tem sete pedidos tem sete pedidos só na oração do pai nosso você pede todas as vezes todas estas situações e nem percebe por isso às vezes nós precisamos fazer este momento de para calma pisa no freio pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus e veja cada uma destas palavras vai tomando sentido e nós vamos percebendo os pedidos que nós vamos fazendo pouco a pouco e vai colocando exatamente as nossas necessidades vai fazendo com que a gente verdadeiramente tenha um coração semelhante ao de Jesus e o coração de Jesus é de um filho obediente o coração de Jesus é de um filho amável de um filho generoso de um irmão complacente de um irmão não ciumento de um irmão não invejoso e aí nós vamos aprendendo a ser isso a termos corações complacentes a termos corações compassivos a termos corações misericordiosos a termos corações não invejosos a termos corações não vaidosos e assim sucessivamente quando aprendemos de Jesus e para isso a gente tem primeira coisa aprender a rezar como ele primeira coisa depois as virtudes os dons e cada uma das áreas da nossa vida e por fim caríssimos irmãos e irmãs de fato se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram vosso pai que está nos céus também vos perdoará mas se vós não perdoardes aos homens vosso pai também não vos perdoará as faltas que vós cometestes nós colocamos uma condição né perdoa as nossas faltas assim como perdoamos aqueles que nos tem ofendido nós colocamos uma condição senhor só nos perdoe ao passo e da forma que nós perdoamos e aí nós temos que tomar muito cuidado né geralmente nossos inimigos as pessoas que a gente tem dificuldade alguma coisa assim de às vezes pode correr podemos correr o risco né na nossa oração de falar senhor né que caia um raio na cabeça daquela pessoa senhor essa pessoa que me fez tanto mal que o senhor possa convertê-la através do sofrimento e coisas do tipo nós podemos correr muito risco disso e nos esquecemos que nós fomos primeiramente inimigos de Deus né a segunda leitura do último domingo dizia isso né Deus que nos amou por primeiro quando éramos inimigos a prova de que Deus nos ama é que Deus se entregou Jesus se entregou a morte quando éramos seus inimigos quando éramos pecadores quando éramos inimigos a prova de que Deus nos ama é esta realidade não é que a gente era boa gente e coisa do tipo muito pelo contrário não é então se a gente deseja isso para aqueles que nos perseguem para aqueles que nos odeiam para aqueles que se colocam como nossos inimigos minha gente né se eu desejo que um raio venha sobre a cabeça do inimigo o primeiro raio vai vir sobre a minha cabeça porque eu sou primeiramente o inimigo de Deus entende por isso com a mesma moeda com que medirdes vós sereis medidos com a mesma condição com a mesma complacência com o mesmo perdão com a mesma misericórdia com que vocês alcançam os outros vocês serão alcançados é isso que Jesus está dizendo né e quando nós não perdoamos no fundo no fundo os mais atingidos a isso somos aqueles que não perdoam né geralmente a pessoa que fez o mal está vivendo sua vida tocando a sua história aquele que guarda né o rancor o ressentimento a mágoa esse é que está sendo envenenado todos os dias todas as vezes que recorda dessa situação envenenado envenenado diariamente todas as vezes que renova a mágoa renova o ressentimento renova aquela situação não permitamos que sejamos verdadeiramente alcançados pelo antídoto da vida que é Jesus Cristo que tenhamos corações semelhantes mansos humildes como o dele e busquemos verdadeiramente as coisas do alto fiquemos em pé e apresentemos ao senhor as nossas preces com a nossa resposta senhor escutai a nossa prece senhor escutai a nossa prece para que vivamos com insistência o que rezamos no pai nosso nós vos pedimos senhor escutai a nossa prece que o pão nosso de cada dia esteja de fato sobre todas as mesas e em todos os lares cotidianamente nós vos pedimos senhor escutai a nossa prece para que o papa não se canse de denunciar a fome como uma das mais graves crises humanas e de humanidade nós vos pedimos senhor escutai a nossa prece para que o senhor nos livre do mal e de toda a tentação especialmente a tentação da discórdia da violência do preconceito e da falta de caridade nós vos pedimos senhor escutai a nossa prece pai do céu estas são nossas orações atendei-nos por jesus cristo vosso filho senhor nosso na unidade do espírito santo amém a nossa prece o o Amém.